Calma aí, agora vai Ué, eu peguei, ah não, eu já peguei, ui Eu já peguei a letra aí Não tô lendo, hein Vocês estão mudando agora, eu não vou ler, vou ler depois Come on, come on, no, yes Come on, come on, no, no, no Yeah, o moleque tava me atrapalhando Cadê o meu moleque agora? Que ela é?